O deputado estadual Juliano Rosso visitou na tarde desta quinta-feira a redação do jornal Folha do Noroeste. Mais cedo, o deputado cumpriu a agenda política em Frederico Westphalen. Durante a visita, ele conversou com os jornalistas sobre o trabalho e os projetos na Assembleia Legislativa Gaúcha. A saúde está sofrendo muito com os cortes que estão ocorrendo nos hospitais. O magistério e a educação, de um modo geral, sofrem também e os municípios e o cidadão têm sofrido demais com a falta de segurança que é generalizada. Então, sem contar a economia do Rio Grande do Sul que sofre com a falta de infraestrutura nas rodovias estaduais. São os grandes problemas, os grandes gargalos dos estados. Agora, então, que você mencionou a segurança pública, recentemente você encaminhou um pedido para que o curso de formação de policiais militares no estado fosse regionalizado. Em que fase ou em que etapa até essa discussão há algum encaminhamento? Eu não obtive resposta do governador até hoje. Na terça-feira, na sessão da Assembleia, irei cobrar um posicionamento da Secretaria de Segurança. Vocês acompanharam que houve toda uma crise, o secretário pediu demissão, pediu exoneração, porque não tinha condições de tocar o trabalho da secretaria. E aí eu pedi que as turmas fossem descentralizadas, que uma turma fosse formada em Erechim, outra turma em Passo Fundo e outra turma em Carazinho, para que esses brigadianos já fiquem aqui pela nossa região. É uma forma também do governo distribuir geograficamente esses brigadianos, porque quando os brigadianos perdem a hora extra, quando eles têm o salário parcelado e quando eles deixam de receber aquele auxílio permanência, quando eles estão em vias de se aposentar, obviamente que tu vai ter um grande esvaziamento da tropa, que é o que aconteceu nesse último ano e meio de governo Sartórios. Estou muito feliz de estar aqui no Jornal Folha, muito feliz em ter sido recebido aqui por todos vocês, feliz pelas mudanças que vocês estão organizando aqui, a parte de vídeo aqui que é muito bacana para poder se comunicar mais com a população e me colocar à disposição do povo de Frederico, é uma cidade que eu tenho muito carinho, eu trabalhei aqui durante cinco anos, sou professor de história aqui, então fico feliz de poder voltar e retornar aqui e me colocar à disposição de todos.